Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Bala, bala, bala Bala, bala, bala Empece, ó! Bala, bala, bala Bala, bala, bala E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa E quando eu te pegar, tua vida é diferente Tenho certeza, vai ter a sua mente Barabara bara, berê-berê-berê Barabara bara, berê-berê-berê Barabara bara, berê-berê-berê Galete externário fazendo barabere Assim ó Barabara bara, berê-berê-berê Barabara bara, berê-berê-berê Para, 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 bebe, bebe, bebe Que a lei de terra está sendo para ver Que a lei de terra está sendo para ver